O nosso ilusivo vice-secretário, o senhor Romero Maronja, aproveitou o municipal de Júlio Ibiranga, a pessoa do exército do prefeito, a senhora Maronja. Trazendo hoje para a Avenida, um show de disciplina, ritmos e glamour para comemorar aos 50 anos de existência da banda marcial e profarra simples, José Gil Marrosa, aclamada e aplaudida por onde passa, carregando consigo o peso do belíssimo bordão e ser a banda marcial mais antiga do nosso município. Desde que já agradecemos a oportunidade e como se nós já está na Avenida a nossa querida banda marcial e profarra simples, José Gil Marrosa. Hoje para a Senhora Marri vais construir o meu dád iv, seja e completamente avanzado. Desde que já preocupado também há um Muitiáberg, Amém aqui! Ói, sei framework! O nosso regente Rubens Rubens Samba da Silva E a nossa avenida cultural aqui goiana Essa é a banda mais antiga de Julio Ipiranga Na Paraíba Paraíba, terra de Ariano, sua suna Só que respira a cultura Nordestina Fundada em abril de 1973 A banda Marcial e compara simples José Gil do Barbosa Aonde passa é assim Emocionando todo mundo E trazendo música de qualidade Com esse corpo coreógrafo maravilhoso Música 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 É viva na idade Porque todo dia se renova Fundado em abril de 1973 Pelo maestro Dimas das Tiangas De um monte Sobre a gestão da senhora Severina Salvino A primeira banda marcial de Júlio Piranga Lembrando que todas as bandas Têm 10 minutos Para desfilar Clavão, elegância e musicalidade Clavão, elegância e musicalidade Clavão, elegância e musicalidade Clavão, elegância e musicalidade Primeiro encontro de bandas e pompais 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 Uma salva de palmas que não custa nada e é maravilhoso demais Beleza pessoal? Primeiro encontro de bandas e pompais Nessas cidades também Você que assim como eu lembra né? Dos desfiles de 7 de setembro Que bom que tem uma oportunidade dessa Uma oportunidade Uma oportunidade pra que a gente veja já os desfiles da cultura Primeiro encontro de bandas e pompais